Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. O Brasil tem um potencial turístico como poucos países no mundo. São belezas naturais como praias, o cerrado e o pantanal, além da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, que atraem turistas estrangeiros e também impulsiona as viagens domésticas. E tudo isso também faz do setor um importante gerador de riquezas e de empregos para a economia brasileira. E quem está conosco no Brasil em Pauta para falar um pouco sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido à frente da área é o ministro do Turismo, Gilson Machado. Boa noite, ministro. Boa noite, Paulinho. É um prazer de novo estar aqui. Esse mês que faz um ano que eu assumi o Ministério do Turismo. E à frente de um país maravilhoso, que tem o maior potencial do mundo para turismo de natureza. Só adicionando ao seu comentário inicial, nós também temos o rio com o maior volume de água do mundo. Nós temos a maior capilaridade hídrica do mundo, com mais de 37 mil quilômetros de rios e lagos, de margem de lagoas. O rio Amazonas, que é formidável, o rio Negro, o rio Solimões, o rio Tapajós. Enfim, o Brasil e o Anet e o Igaret. O que você quiser no turismo, nós temos. Temos também 8.500 quilômetros de costa, que podemos praticar o turismo náutico, tanto na nossa capilaridade hídrica, como também no Oceano Atlântico brasileiro, com mais de 1.200 ilhas, perenemente. Porque nós não temos desastres naturais de qualidade nenhuma. Nós não temos furacão, não temos maremoto, não temos terremoto, não temos nada que cause um intervalo na ocupação turística do trade e dos operadores turísticos. E para quem nos assiste, só para eles entenderem, temos a sanfona que o senhor trouxe, que o senhor também é músico. Vai dar uma palhinha para a gente no final. É músico, né? E esse mês é um mês especial para o nordestino, para o forró como um todo no Brasil, porque o forró foi decretado esse mês patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Aí muita gente pergunta, o que é que isso vai agregar ao forró, né? O que é que isso vai trazer de benefício para o artista do forró que está lá na ponta? Ele vai ter acesso com muito mais facilidade às políticas públicas, vai poder viajar, inclusive, ter acesso às políticas públicas no exterior. O Ministério do Turismo vai poder, sim, promover artistas no exterior do Brasil também, porque ele agora é patrimônio cultural e imaterial do Brasil. E ganham todos que fazem parte da cadeia do forró. Esse mês, que é o mês de aniversário do Luiz Gonzaga, que foi no dia 13 de dezembro que ele nasceu. Então, é isso. A gente vai, sim, fazer agora o forró ser realmente reconhecido no mundo todo. É importante também a gente citar que o turismo não é apenas as praias, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, como nós citamos no começo do programa. Também é a cultura e a tradição do Brasil, não é isso, ministro? A cultura, a tradição, né? Você tem os novos ritmos brasileiros. O Brasil é um caleidoscópio cultural. Você tem o forró, você tem o samba, você tem o axé, você tem o sertanejo, você tem a catira, você tem o xote gaúcho, o tiamamé, você tem um boi no paritim, né? Então, a gente vê a miscelânea de ritmos que o Brasil é. E eu não tenho dúvida que esse é um dos grandes atrativos. Mas também temos o setor que pouca gente fala do turismo hospitalar. O Brasil é um país que recebe muitos turistas de fora, muita gente de fora que vem se consultar no Brasil, fazer cirurgia plástica, né? Temos também o turismo gastronômico que a gente vê no Brasil, que é cada vez mais forte, né? Com o turismo gastronômico da Amazônia, o turismo gastronômico da Serra Mineira, por exemplo, o queijo da Serra da Canastra. Você tem o turismo gastronômico do Rio Grande do Sul. O enoturismo, você já vê a qualidade do vinho do Brasil, que você não perde para vinho francês, só muda o local que é feito. Mas você vê o espumante já da Serra Catarinense, que eu tive agora recentemente visitando. Fui também lá em Flores da Cunha, lá em Nova Pádua, no Rio Grande do Sul, lá em Rancho Queimado, na Serra Catarinense. E você vê que o vinho brasileiro de 10 anos para cá evoluiu muito. E o turismo brasileiro também evoluiu muito de 10 anos para cá. O Brasil, que como você bem sabe, é um país que sempre exportou turistas para o exterior. O Brasil manda todo ano 11 milhões de turistas para o exterior. Brasileiros de um ticket médio-alto, né? Mais do que um país como Portugal, por exemplo, que tem 10 milhões de habitantes, mais do que a Suíça, que tem 9 milhões de habitantes. E esse pessoal deixava no exterior 19 bilhões de dólares. O que aconteceu? Veio a pandemia. Esse brasileiro, que tinha até, alguns deles tinham até vergonha de dizer que viajavam dentro do Brasil por uma questão de estado, por imbecilidade, eu acho até. Mas nós temos o dever agora de fidelizar esse turismo do turista aqui dentro. E nós estamos conseguindo. Porque o turismo do Brasil evoluiu muito. Você tem hoje o melhor hotel do mundo, é aqui no Brasil, é o Colline de France, segundo a Triple Advisor. Você tem as pousadas de charme que se replicam em todos os endereços de ecoturismo. No Nordeste do Brasil, no Pantanal, em Alta do Chão, no Pará, por exemplo, você tem coisas excelentes. Você tem uma modalidade nova de turismo que surgiu no Brasil, que são as chalanas de charme, que são altamente... são autossustentáveis, né? São equipamentos autossustentáveis que viajam no Pantanal Mato Grossense e nos rios da Amazônia também. Ou seja, a gente tem aqueles barcos-hotéis maravilhosos, com várias opções de contemplação, de fauna, pesca esportiva, porque nós temos a maior biodiversidade do planeta estar no Brasil. E esse é um grande ativo econômico que o Brasil tem. É justamente a sua natureza preservada. E qual que é a expectativa do Ministério agora para o fim do ano, ano novo, depois o verão está chegando, né? Em dezembro agora nós temos o verão e depois as férias. A expectativa é que os brasileiros viajem mais para o Brasil, dentro do Brasil? Nós temos uma demanda reprimida por causa da pandemia. O pessoal está sedento por turismo, por viagem, por turismo de natureza. E o Ministério do Turismo investiu nisso agora. Fizemos uma campanha para divulgar os nossos endereços de natureza, o Brasil gigante pela própria natureza. Lançamos, inclusive, lá no Tocantins, lá no Cantão e Caseara, um endereço que ninguém conhecia, mas que é belíssimo, que vale a pena ir lá conhecer. E nós estamos vendo o que esse final de ano promete para o turismo brasileiro. Já tivemos um sintoma agora no feriado de 7 de setembro, no feriadão de finados, que foi registrado a maior ocupação hoteleira da história do Brasil nesses feriados. Então, não tenho dúvida, já estamos com os hotéis quase todos lotados. Você já vê a geração de emprego ativa, por exemplo. Tivemos agora, dados do Ministério do Trabalho, em agosto desse ano, foram gerados no Brasil 372 mil novos empregos de carteira assinada. Desses, 180 mil foram no setor do turismo. Ele está puxando muito, né? E até fevereiro, nós temos uma projeção de que nós vamos gerar 500 mil empregos de carteira assinada, fora a economia informal, que é a vendedora de caranguejo, o vendedor de salgadinho, o bugueiro, o jangadeiro e o canoeiro que leva um turista para poder tirar foto de pássaro na contemplação. Enfim, a gente vê realmente uma recuperação superlativa do setor do turismo, que vai puxar a economia. Os cruzeiros também foram retomados no começo de novembro, não é isso, ministro? Os cruzeiros foram retomados agora, no começo de novembro, né? E já estão praticamente com sua ocupação esgotada, né? Por sinal, os cruzeiros com shows artísticos, eles que esgotaram em três horas, quando abriram. A maioria dos shows de Wélia Safadão, Desete Camargo, todos eles lançaram cruzeiros e totalmente em sucesso absoluto. E a gente está vendo agora uma necessidade, e eu fiz um desafio ao pessoal dos cruzeiros marítimos, que eles esqueçam esse negócio de temporada. Isso não vai mais existir no Brasil. Por quê? Porque nós temos a vocação para ter perenidade na atividade de cruzeiro. Se nós tivéssemos furacão, maremoto, terremoto, eu até entendi essa palavra temporada. Mas por que não não ter cruzeiro marítimo direto, principalmente no Nordeste do Brasil? Fortaleza, São Luís, você tem Parnaíba também, você pode ter praias belíssimas lá no Piauí. Você pode ter cruzeiro ligando Fortaleza, Natal, Recife, João Pessoa, Maceió, Pará e Maragogi, Fernando de Noronha. Enfim, não faltam opções, Porto de Galinha, Salvador, Aracaju. Então, isso é que a gente tem que estimular para que esses navios, alguns deles, continuem aqui. Agora, já no lançamento da abertura do evento, que foi em São Paulo esse ano, durante o boat show lá em São Paulo, eles já anunciaram mais oito navios para o ano que vem. Quer dizer, já teve um incremento grande, de mais de 30% da quantidade que tem esse ano. Eu não tenho dúvida que esses serão, o Brasil vai sim agora fazer jus ao que o arquiteto do universo nos deu, que foi essa natureza exuberante que nós temos e sem desastres naturais, de tornar a atividade de cruzeiro uma atividade perene no nosso país, gerando emprego e desenvolvimento. Você tem uma ideia? Essa temporada agora que vai começar vai gerar em torno de 2 bilhões e meio de reais de dinheiro no negócio envolvido e vai gerar em torno de 30 mil empregos a 35 mil empregos. Isso é importantíssimo para toda a região. A variante Ômicron e o fato de alguns estados do país cancelarem as festas de Ano Novo, de uma certa forma preocupa o Ministério do Turismo por conta disso que o senhor está falando, dessa expectativa de um ano novo que tenha o turismo incrementado, as pessoas viajando pelo país. Como é que o senhor está vendo isso? Paulo, eu estive agora em Madrid, na Organização Mundial do Turismo, e um dos temas foi justamente a Ômicron, né? Porque a gente vai ter que decidir se a gente vai passar o resto da vida refém da Covid, porque daqui a 50 anos nós vamos estar na 78ª ceipa, vai acabar o alfagreto grego, o alfabeto japonês, o alfabeto chinês, a peste toda. E não vai dar a variante, e a gente vai parar de viver? Pelo que me parece, pelo que tem chegado da imprensa internacional, essa Ômicron, ela não tem a mesma letalidade que outras variantes têm. Isso daí já gera uma certa boa notícia, que a gente pode dizer que isso é uma boa notícia, mas já gera um certo alívio. Mas nós temos que ter prudência, temos que acompanhar de perto, e caso você ver hoje o número de mortes do Brasil, você pode, em comparado com o começo da pandemia, você pode dizer que a Covid já é uma página virada no Brasil. A vacinação em massa, a população permitiu isso, né, ministro? O governo federal, o presidente Bolsonaro, colocou 20 bilhões de reais para vacinar toda a população. Quem quis ser vacinado está vacinado. Inclusive hoje, nós ultrapassamos os Estados Unidos em pessoas vacinadas com a segunda dose, nós somos exemplo para o mundo, né? Nós conseguimos o escritório da Organização Mundial do Turismo aqui no Brasil. Essa semana foi referendada na Assembleia Geral da Organização lá em Madrid. E apesar de toda dificuldade que apareceram outros países querendo, o Brasil saiu vencedor. Conseguimos trazer o escritório da organização. Isso mostra a projeção do Brasil no exterior também. A projeção do Brasil, a confiança do investidor no Brasil. O Brasil hoje é a oportunidade, a melhor oportunidade de negócio do mundo no turismo sustentável. Porque todo mundo sabe que o Brasil é preservado, sim. Isso tem que ser dito. O Brasil é um país que preserva, que cuida do meio ambiente, que faz o meio ambiente um fator agregador de desenvolvimento para o turismo. E que gera empregos verdes. Porque o emprego no turismo, ele não gera poluição, não gera contaminação, não gera nenhum problema ao meio ambiente. Muito pelo contrário. O emprego no turismo, ele precisa que o ambiente esteja preservado para que o cara que vem visitar o case turístico, ele chegue lá em Maragogi, por exemplo. Vá na piscina natural, mergulhe... Alagoas. Alagoas. Lugar maravilhoso. Maravilhoso. Mergulhe na piscina natural e veja o peixe. Porque se ele não vê, cara, ele vai botar no booking.com, no TripAdvisor, eu fui em Maragogi e fui enganado, porque não achei peixe. Então, cara, o guia turístico, o jangadeiro, o caba da pousada que ele está hospedado, o bugueiro vai ter toda a preocupação com que ele não degrade o meio ambiente, que o outro turista, quando chegar, vai ver o mesmo peixe que ele pagou 50, 60 conto para estar lá para ver, para tirar uma foto com o peixe. Entendeu? Então, isso é o turismo sustentável, é que você integra o homem ao meio ambiente. Porque o homem faz parte do meio, o homem não foi criado em laboratório. Ministro, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque assunto no turismo é que não falta. Não falta. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o ministro do turismo, Gilson Machado, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o ministro do turismo, Gilson Machado. Ministro, um programa bem sucedido que o Ministério lançou no ano passado foi o Ser o Turismo Responsável. Fala para a gente um pouquinho dessa política, ministro. Por sinal, Paulo, isso daí foi um lançamento, que foi o primeiro na América Latina, que foram os protocolos de segurança, que geraram segurança ao operador turístico, segurança ao funcionário e ao hóspede, ao turista em si. E envolveu mais de 10 equipamentos, por exemplo. Envolveu o setor hoteleiro, envolveu o setor de restaurante, envolveu o setor de transporte público. E, por exemplo, você vai hoje no restaurante, você vê que o protocolo mudou. Para você entrar no restaurante, se servir, você tem que estar de máscara primeiro, você tem que... Colocar luvas descartáveis. Colocar luvas descartáveis, se servir tudo direitinho. Então, isso não tinha. E isso daí no setor aéreo, por exemplo. Quando você entra no avião, aquele avião vai estar todo esterilizado. As mesinhas, os ductos de ar-condicionado, tudo no setor de transporte rodoviário também. Então, o Brasil emitiu já mais de 30 mil selos, selo turismo responsável, de empresas que aderiram ao programa. Diga-se de passagem que é fiscalizado, sim. Os entes públicos, as prefeituras, os locais, sempre estão fiscalizando. Então, graças a Deus, a gente conseguiu manter a confiança, manter o nível de hospedagem, apesar da pandemia, num nível razoável, no começo da pandemia, que a gente viu que o Brasil, apesar da perda de emprego, que nós lamentamos, porque o trabalhador nosso, da Caterina Produtiva do Turismo, ele é um trabalhador que não é fácil da gente formar uma equipe. Então, é o maior patrimônio de uma empresa turística, hoje, é o seu quadro de funcionários. Porque ela já investiu na capacitação desse funcionário. Já investiu na capacitação, eles já sabem onde é que funciona aquele fio que tem que apertar no ar-condicionado quando dá um problema. Como receber os turistas. Como receber, com cada particularidade, peculiaridade do local. Então, o maior patrimônio que a empresa turística, hoje, tem, são os seus funcionários. E a gente fez isso daí, pensando nos funcionários também, e deu certo, né? Tanto é que o Brasil recebeu uma moção de aplauso pela OMT, e entramos no Conselho Executivo. Se a gente não tivesse feito o dever de casa nisso, a gente não teria passado nem na porta da ONU, quanto mais entrado no Conselho Executivo, na Organização Mundial do Turismo. Então, nós estamos fazendo o dever de casa, estamos tendo a maior recuperação do turismo, e também a gente vê a recuperação da malha aérea brasileira, que isso é importantíssimo. O Brasil é um país que... O governo federal tomou medidas para a malha aérea e para o setor de hospedagem, né, ministro? De hospedagem também, é. Nós fizemos várias medidas, o Fungetu foi um deles, a MP do Fungetu, a MP do 936, que não cancele remarque, a MP da flexibilização da jornada de trabalho, enfim, foram várias ações que colocou o Brasil num dos países que menos demitiram nas Américas. Tem países que perderam 80% de sua força de trabalho durante a pandemia, como países do Caribe, por exemplo. A gente não, a gente conseguiu, com duras penas, manter a grande maioria dos empregos no setor do turismo. Agora, o senhor viaja muito pela função do senhor, o senhor esteve em novembro ali em Dubai, na Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e eu vi que o senhor comentou que o estande do Brasil é um dos mais visitados, se não o mais visitado. Isso mostra que o Brasil está cada vez mais chamando a atenção de pessoas do exterior que possam vir ao Brasil visitar ou voltar, caso já tenham vindo. Olha, primeiro eu vou explicar o que é a Expo Dubai. Porque muita gente ouve falar, mas não sabe o que é. A Expo Dubai é a Expo Mundo. É uma grande exposição que agrega a todos os países do mundo que ocorre sazonalmente. Seria o ano passado, 2020. Mas, por conta da pandemia, foi adiada para 2021. Para você ter uma ideia, essa mesma exposição foi a que criou a Torre Eiffel na França. Então, é uma exposição que dura seis meses. Centenária, já. É uma centenária exposição, evento mundial, engloba mais de 190 países. E o estande do Brasil é o estande que está alocado no pavilhão da sustentabilidade. E somos, entre 190 países, estamos entre os quatro países mais visitados da exposição. E o nosso tema lá é preservação ambiental, conservação, Amazônia. E dizer assim, mostrar para o mundo, desmistificar o mundo que o Brasil é um país que preserva a sua natureza. Porque o mundo todo, grande parte, a Europa principalmente, tem medo de concorrer com o Brasil. Então, tenta criar uma barreira fictícia, dizendo que o Brasil acabou a Amazônia, que o Brasil acabou a sua natureza. Todo mundo sabe que o Brasil tem 66,4% de seu território igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. Isso é incontestável. Saiu agora o relatório essa semana da Embrapa e saiu o relatório da NASA e da ONU também dizendo isso daí. A nossa Amazônia é 84% igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. totalmente preservada. Cheguei de lá ontem. Entendeu? Então, a gente vê que as coisas não são assim, bem como o pessoal está falando. A gente vê a Amazônia preservada, agora a gente vê o mundo todo querendo não concorrer com o Brasil. Porque no agronegócio ninguém é melhor do que o nosso produtor rural. Da porteira para dentro nós somos imbatíveis. Porque a gente tem solo, a gente tem sol e a gente tem chuva. E quando a gente não tem chuva a gente tem água de rio para irrigar, feita em petrolina, por exemplo. Pensando nessas potencialidades, ministro... Então, ninguém tem que correr com o Brasil. Pensando nessa potencialidade, nessa diversidade natural do Brasil, cultural, histórica, o Brasil pode chegar um dia a ter os níveis de turistas estrangeiros que alguns países consolidados têm, como França, Itália, Espanha, Estados Unidos. Existe essa possibilidade? O senhor vislumbra isso? Eu não tenho dúvida que a gente pode crescer muito o nível de turistas estrangeiros no Brasil. Agora, a gente tem que ter recursos para investir lá fora, para desfazer o que fizeram com o Brasil. Por exemplo, o presidente francês criou uma fake news em 2019, dizendo que o Brasil tinha acabado a Amazônia. E com isso daí, quantos bilhões de reais o Brasil não perdeu? porque Madonna, Cristiano Ronaldo, Oswaldo DiCaprio, influenciadores, começaram a replicar fotos de um cara que morreu em 2003 e ele postou como cena atual do Brasil em 2019. Então, a gente vê o prejuízo que esse cidadão causou ao Brasil, que a gente está pagando um preço hoje, inclusive com retaliações, com cancelamentos de viagens na época e a gente estamos tendo o trabalho de desfazer o que foi feito. Mas nós vamos conseguir, por exemplo, o estande do Brasil e do bairro dos mais visitados, onde eu tenho a oportunidade de ir para defender o Brasil, eu defendo com números irrefutáveis. Porque eu fui para o G20 há quatro meses atrás, falei sobre isso, levei os números e todo mundo caladinho. fui agora para a Assembleia Geral da ONU, falei todo mundo caladinho, gravei aqui a Hora do Brasil, se eu tivesse falado alguma obscenidade, alguma coisa errada, eu tinha virado notícia nacional. Uma parte da mídia, da TV aberta, tinha caído em cima de mim. Mas eu não falei nenhuma mentira, está lá, o Brasil é sim, está no satélite, imagem de satélite, o nosso índice de preservação. Então, a gente tem sim que ter orgulho do nosso país e nós temos que fazer com que cada brasileiro recupere a autoestima dele próprio e do seu país. Porque quando o cara fala mal do Brasil lá fora, ele está lascando o cara que está vendendo o caranguejozinho assim, a horazinha que está pegando o Aratu, lá em Maceió, por exemplo, para poder vender. Então é isso, a gente tem que ter um sentimento de patriotismo, de nacionalidade, para que se revertam em coisas boas para o Brasil, para o brasileiro. Porque nós somos sim o país mais conservado, mais preservado do mundo e isso ninguém tira de nós. Em novembro, os ministérios do turismo, do qual o senhor está à frente, da economia, lançaram o guia de retomada econômica do turismo. Isso também foi um fato importante, um fato marcante esse ano, não foi, ministro? foi arquitetado isso daí, com várias ações, por exemplo, conectividade, divulgação, infraestrutura, estruturação dos destinos, isso daí foi feito a mais de 20 mãos, porque foi o nosso ministério, o Ministério da Economia e o G20 do Trade, o setor hoteleiro, o setor de viagem, o setor de bar, de restaurante, enfim, todo mundo que está na cadeia produtiva do turismo, de eventos, e a gente vê que o Brasil tem uma oportunidade ímpar no período pós-pandemia. Por quê? Porque no período pré-pandemia, eu tive dados do Google lá em Madrid, quando eu tive há quatro meses atrás, numa reunião da ONU, de que de cada 100 buscas por turismo no mundo, no período pré-pandemia, em 2019, apenas 10 buscas ou 10% eram por turismo de natureza. Quando você botava vacation, trip, férias, enfim, várias línguas, no mundo, no Google, apenas 10% eram por turismo de natureza. Hoje, pandemia, de cada 100 buscas por turismo no mundo, quando você coloca, 54 são por turismo de natureza. Ministro, agora vamos voltar no começo do programa, dezembro, forró, patrimônio imaterial do Brasil, só precisa encerrar o nosso programa tocando. Vou tocar, meu bom zague, eu não tenho o que fazer. Eu vou tocar um pedacinho das introduções, de cada música que a turma gosta. Deixa eu ver aqui, que é que eu vou tocar. Lembrando, ministro, que tudo que a gente conversou aqui pode ser encontrado nas redes sociais do Ministério do Turismo também, né? Pode ser. das que eu falo aí, não sei o que é, Maravilhoso, Luiz Gonzaga. Tá aí, Luiz Gonzaga, pai do baião, chachado, forró. É, tudo. O Luiz Gonzaga era um craque, né? O Luiz Gonzaga foi, viu, de estímulo pra muita gente na carreira. Pra mim, pra Zé Ramalho, Fagner, que inclusive gravou várias músicas com o Zé Ramalho, com o Luiz Gonzaga. Enfim, Luiz Gonzaga, quem realmente criou a música popular brasileira, chamou-se Luiz Gonzaga. Ministro, com essa sua performance, a gente encerra aqui o Brasil em Pauta. Muito obrigado pela participação do senhor. Já deixo o convite pro ano que vem pro senhor voltar. Vamos. Vamos lá. Obrigado, ministro.